É isso aí Ai que preguiça Vocês querem um pouco de preguiça? Todos querem preguiça? Ai ai Então é isso Olha só, olha aí o gamezinho Galera, vamos que vamos O joguinho que a gente vai jogar hoje é o Man or Vampire Vi esse gamezinho naquelas listinhas de 10 mais Eu achei bacaninha e eu quero dar uma testada Eu até achei meio esquisito Porque na hora que a gente foi baixar o game Ele tava com o nick traduzido O nome tá traduzido pra homem ou vampiro Será que é o game certo? Não me parece que é o game certo Vamos tentar jogar isso aqui então Quem que a gente vai escolher aqui? Vamos colocar o nosso nickname Vampiro Duragono Cada vez eu ponho um nickname diferente Vai ser o Kiro Duragono É o nome do campeão É isso E a lenda que é dita nas aventuras é o Kiro Duragono Realmente não gostamos do nome? Como assim? Que isso Vamos ficar com o Raven por agora Ok As aventuras de Raven Acho que eu já vi essa série na TV Capítulo 1 Bem-vindo aos Paraíso Evans Ah Este sou eu Minha cabeça Quem sou eu? Eu não pude nem escolher entre o menininho e a menininha Ou será que eu podia escolher e Eu só fui burro mesmo Hã? Parece que saiu do Castrevanha? Você está acordado? Você me deixou preocupado Cara, o gráfico é bem legal Quem sou eu? Eu estou certo Eu estava bem certo Que eu estava morto Oh yeah Você provavelmente precisa de uma explicação Eu esqueci totalmente Me desculpe Yeah, você está morto Rapaz, eu estou Eu estou morto, cara Ok, aqui é onde as almas vêm Depois da morte O quê? É, é isso aí Os céus Tá, ela ouviu que Quem tem emoções imperdoáveis Vão para o inferno Antes de ir para cá Certo? Então, mas aqui seria tipo um purgatório, não? Né, no purgatório? Está certo? Bom, então deve ser verdade que eu morri Estou chorando, cara Eu morri Ah, tudo bem Eu não se preocupe Você pode não se lembrar da sua vida Antes da morte Claramente Mas você vai se lembrar Eventualmente Aqui nos céus Morte e renascimento Coexistem Quer dizer que A morte Do passado Deixa marcas Para o No seu novo começo No caso Não chore Vamos começar de novo Bem-vindo ao céu Oh, as minhas maneiras Eu esqueci de me introduzir Eu esqueci de me apresentar É um negócio que fica super bem em inglês, né? I forgot to introduce myself Pô Eu esqueci de me apresentar, né? Me introduzir Mas em português Não fica muito legal É um guia Olha só Eu não sei porque Todo mundo faz as mesmas questões Quando chegam aqui Certo, né? Tipo um anjo Quer ver onde a gente vai se meter nisso, né? Você vai encontrar As suas memórias Cedo ou tarde A primeira coisa que a gente precisa Para viver aqui Nossa, cara Precisa de dinheiro? Eu lembrei daquele Stand-up do Do George Carlin Que ele fala que Deus precisa de grana Olha aí Would be money He needs money Está certo, mano Dinheiro Tipo Eu não lembro exatamente Eu penso que Dinheiro não é o meu forte Não era o meu forte Não se preocupe Você vai Vai sentir o mesmo aqui Eita Pessoas realmente não mudam muito Vamos lá Procurar algum dinheiro O jeito mais fácil De você achar dinheiro aqui É coletar as raízes Das Heavenly flowers Heavenly flowers Heavenly flowers Flores Flores Paradisíaca Eu vou continuar traduzindo Heaven como paraíso Eu não estou muito confortável Com essa ideia de Heaven Traduzido como Céus Mesmo O Google ter me corrigido Me parece muito Mas sei lá Vamos ver Vamos ver Fangfires Realmente gostam delas A quem são os Fangfires? Pessoas indígenas nos céus Atualmente Na verdade Na verdade Eles são pessoas indígenas No céu Eu vi uma logo ali Vamos Quer vir comigo? Bora Capitão Adventure Put on Heaven care Caraca Que arte bonita Cara Caraca Tá Vamos Estamos indo para a próxima região Se precisar desse jeito Vamos correr Se precisar desse jeito Dicção Dicção Senhores É algo que eu necessito O cara quer ser youtuber Ele não sabe nem falar Quer ser youtuber Vê se pode Uma coisa dessa Legal Então a gente Anda Certo? A gente está jogando aqui No Bluestacks Certo? Mas provavelmente No O celular É só ir dando uns Tapzinhos Não tem controle Na tela Certo? A parte legal De fazer no Bluestacks É que fica muito mais legal Para você fazer stream Não precisa ficar Olhando para a tela Assim E eu consigo enxergar Numa tela Desse tamanho Vá Ok Cadê as Heavenly Flowers Esse negócio não tem nada Não? É só para a gente Quebrar mesmo? Quebra Quebra A gente precisa quebrar Todos os barris Beleza Pegamos Heavenly Flower Eu não sei se tem esse jogo Para PC Mas seria muito bem Um jogo Point and click Eu acho que está em falta Esse tipo de Um jogo bom A gente tem click Atualmente Boa Eu trouxe Trouxe as As raízes Eu ainda não achei Uma tradução legal Bem feito Perdão É bem feito Para ser Tome cuidado Tá bom Os raízes podem atrair Monstros É mesmo? Eita É mesmo? Tá Porra We have cell Você devia ter falado Um pouco antes Não acha? Mas não temos tempo para isso Eita Já me cortou logo Trouxe algumas armas Aqui para você Então vamos equipar as armas Que os monstros Cheguem na gente Ok Me dá arma Me dá arma Mulher Pessoa Anjo Sei lá Você deu arma para mim? Durante o story mode Posso mexer ali Tá ok Me deu uma espingardinha Isso é uma arma? Isso é Pelo menos é boa? Claro que é Essa é extremamente cara E boa Olha aí Ah tá Ela trouxe do Fendfire Que ela conhece É o indígena Lá Ok Ela fez um bom acordo Então não se preocupe Obrigadão Anjo Vamos equipar a arma Os monstros Podem aparecer a qualquer minuto Beleza Agora sim Posso clicar na bolsinha Cliquemos na borseta Cliquemos na arma Equipemos a arma Dá para equipar O pitchers também Ok Então nós temos aqui Itens Vamos ter aqui uma arma de consumables Others Beleza Então a gente pode carregar 20 itens E 20 consumíveis Ok Isso é bem interessante Traz um fator estratégico para Game Olha a gente tem Tem mil moedas também Hum Moedinhas em game Moedinhas de comprar com dinheirinhos de verdade É isso Já Vocês acreditam que esse game é feito na unit Tem até o comecinho lá O A Introduçãozinha da unit Bacana né Evil Shast Ah Agora sim Aqui começa o game de verdade né Ele é um game tático É Um pouco nos mods de Final Fantasy Tactic Eu estou equipado com arma Deixa eu dar uma sniper aqui Beleza Então ali tem aqueles quadradinhos A gente tem os nossos movimentos E É por turno Então tem que esperar Você ataca O outro bicho ataca Por aí vai Bicho Isso ali Levo um Tá Tem problema Estão no modo história Eu sou o principal E eu não vou morrer Eu acho Vou atacar Ah Não posso atacar ainda Tá Beleza Ele tem uma linha de ação Tá vendo Eles tem uma linha de ação também Deixa eu ver se eu pudesse ver a linha de ação deles né Beleza Vamos lá Vamos lá Oh não Os monstros estão aqui Tá bom O monstro O chefão está aqui O chefão está aqui Danos Nós não estamos com sorte Ok Eu não estou Eu vou conseguir lidar sozinho né Ela vai me ajudar Ok E é você Anjo Você sabe lutar também Eu acho que ela sabe Tá Of course Você ficaria surpreso A mulher veio do Castelvania Rapaz Agora ela me segue Ah Que legal Cara Não Pera Ah Eu ia pegar as caixinhas Ela é de ataque à distância Tá Ou não Eu achei que isso daqui Era pra clicar Mas na verdade Aqui tá mostrando É Pra onde O que é Cada tile né Beleza Eu acho que Ah Ela é melee Tá Aí Aí Pera aqui Pau Fácil Achei fácil Se tiver É claro Pau É claro Pau Fai Sang Fire As indígenas As pessoas indígenas do céu Tá vendo galera Os indígenas também vão pro céu Olha Eles vivem antes das almas humanas chegarem Então os indígenas não são necessariamente indígenas né Eu acho que eu tô traduzindo um pouco errado talvez Tá Quando o amigo chegar Com certeza que vai dar uma mãozinha pra nós Faz aí Ok Aí eu dou pra ele as florzinhas Essa aí mesmo É Ele vai pagar pela florzinha Tá Ele não vai pagar muito porque eles não gostam Eles são meio ruim de negociar Pelo que parece aqui né Eles não gostam muito de pagar muito caro nas coisas Tô vendo Por que que eu simplesmente não dou as A raiz pra você Tá perguntando E aí você dá pro seu amigo né Ah Eu não posso Ela não pode tocar na raiz Por que? Bom Isso é Por que? Por causa? Ah Eu sei Os anjos não estão Habilitados a tocar As flores Heavenly flowers Vamos dar um nome pra essa Heavenly flower Vamos lá No nosso translator Translate Qual seria a tradução legal Heavenly flower Flour celestial Parece bom Parece bom Então é isso A partir de agora são flores celestiais Certo? Oh yes Alguma coisa desse tipo Eu acho Oh Aqui tá ele Ah Esse é o amigo dela É o Hoshiri Hoshiri Hang fire Como eu posso ver É um menininho Vestido de Alguma coisa A arte é muito bonita Caraca What a greeting Eles sabem O padrão What squad O padrão que vigia Corre Deu nas canelas Por que agora? Ela deu cego nas canelas E eu fiquei O que eu faço? E aí? O que eu vou fazer? Ô anjo O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ué, mas que mer Não O que que tá acontecendo? Mas que diabo Desculpe senhor Eu sou um senhor de tapa-olho E estou sendo muito educado Com o senhor Você viu alguma coisa suspeita por aqui? Hã? É tipo Eu tomei suspeito Perfeito É, dois pra ser exato Um humano E um fang fire Ela é humana? Ah, o pinguim É um pinguim aquilo? Mas ele tinha asinhas de morcego Tá certo Olha, eles são ladrões profissionais na área Eles tomam vantagem dos inocentes Das almas inocentes que vem É que vem pra cá, né? Céus celestes aqui Pro céus Pro paraíso Sei lá Eu não sei como que eu vou traduzir isso E ladrões O anjo é um ladrão, cara Caramba Quem diria, hein? Plot twist Essa é uma história Sobre o final dos dias Nos céus Da Afterlife, né? Após vida De segredos escondidos Nela Esta é a lenda Ah, agora eu posso selecionar o meu gênero Ah, eu vou selecionar a menininha Vai ser Quiro Duraguná Ok As aventuras de Iro Duraguná Welcome to the heavens Iro Duraguná